Nós vamos acionar Brasília, vamos falar com o Délio Rocha, que ouviu um representante do parlamento, do PSL, o partido do presidente da república, a respeito das discussões sobre outra reforma, a reforma da Previdência. Délio Rocha, boa tarde para você. Délio, como é que foi essa conversa? Afinal de contas, o PSL está pronto para defender a reforma da Previdência tal como ela chegará ou chegou ao Congresso? O PSL já viu que precisa se unir e o governo também já percebeu que não vai ser tão fácil como talvez ele pensasse aprovar a reforma da Previdência aqui na Câmara Federal. O governo ainda não tem uma base de apoio definida, já percebeu também que só negociar com as bancadas temáticas, que isso não vai ser suficiente para conseguir os três quintos de cada casa que precisa, no caso de PEC. E o deputado Julian Lemos, que é do PSL da Paraíba e um aliado do governo, disse que o Palácio do Planalto precisa se articular melhor para fazer com que essa reforma avance. Vamos ouvir o que disse o deputado. Para cada situação tem que ser analisado de forma diferente. Por exemplo, Piauí, a expectativa de vida de um homem lá é 65 anos. Dentro dessa regra, ele vai morrer antes de usufruir da aposentadoria. Existe também, por outro lado, que eu acho que é 1%, 1,5%, das macros aposentadorias, que vêm do judiciário, vêm de uma classe privilegiada, até de uma casta superior, que precisa também ser revisto. Mas o modelo atual hoje está totalmente equivocado. A maior prova disso é que se continuar assim, em oito anos quebra. Mas quebra que não tem como pagar. O que é preciso compreender é que o Congresso Nacional hoje precisa estar alinhado com aquilo que é melhor para o povo. E melhor para o povo, às vezes, não é simplesmente deixar aquilo que eles querem, mas orientá-los e dizer, olha, dessa forma, você não vai demorar muito, não vai ter. E é preciso essa consciência. Agora, é preciso fazer uma série de adaptações dentro dessa pauta para que a gente possa realmente ter um resultado positivo. João Elson, olha, existe um movimento aqui na Câmara no sentido de fazer com que essa reforma não avance, não tramite normalmente, até que o governo também vim para cá, o projeto com as novas regras dos militares. Aí sim, só depois que esse projeto chegar, é que essa reforma da Previdência, em seu conjunto, deve andar e ganhar o ritmo normal, como o governo espera. E isso vai ficar só para depois do Carnaval, quando também serão instaladas as novas comissões da Câmara e do Senado. E é nas comissões, viu, Joel, que o Parlamento funciona diariamente, porque as sessões no plenário da Câmara e do Senado são aquelas que têm mais visibilidades, mas são nas comissões em que a Câmara e o Senado aí mostram mais trabalho. Joel, senhor. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado, Délio, pelas informações. Amanhã e ao longo do nosso jornalismo também, Délio vai trazer informações sobre a reunião do presidente do Brasil com o presidente autoproclamado Guaidó, Juan Guaidó. Obrigado, viu, Délio? Obrigado pelas informações, Délio Rocha. Guaidó, pai, disse, é o presidente da Venezuela e agora está sendo recebido como se fosse presidente mesmo, né? Aqui está uma crise danada, porque tem o presidente lá, o Maduro, o Nicolás Maduro, presidente de fato, e de direito também, porque até que ele cai, ele é o presidente, né? Então, tem o presidente Nicolás Maduro e tem o presidente que acha que é o presidente mesmo, que tem a legitimidade popular, tem apoio internacional, inclusive do Brasil também, com o Juan Guaidó. Então, nós temos um país com dois presidentes. É, você já tinha ouvido falar em novela mexicana? Pois a venezuelana é muito mais complicada, hein? Quando o assunto é política. Elivaldo, vamos falar também de um sistema que o governo implementa para monitorar o andamento de processos administrativos, Elivaldo. É interessante, Joel. Se o governo começa a adotar aquele princípio, nada, papel zero, papel zero na administração. É o sistema eletrônico de informações. O lançamento foi hoje no Palácio de Karnak e o secretário Ricardo Pontes deu detalhes sobre essa inovação no serviço público estadual. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Hoje, nós temos vários processos que são um catatau na linguagem popular, de papel e de documento, e tem um trâmite, vai de um local para outro, precisa esperar você distribuir, esperar o secretário chegar para assinar aquele documento, aquele processo para dar sequência. Com a implantação do SEI, isso vai ser tudo de forma eletrônica, então de forma digital. Então, primeiro, a gente vai acabar em eliminar a utilização de papel e o trâmite desses documentos. E o segundo, eu vou poder estar despachando estes processos de qualquer local. Está aí, Elivaldo Barbosa, o governo que vem desenvolvendo esse sistema já há alguns anos e agora chega ao seu limite, sua perfeição. É, exatamente. Na época em que o atual deputado estadual, Franz S. Silveira, a Secretaria da Administração, esse projeto já começou a ser desenhado, a ser elaborado, concebido. E agora virou realidade, né? O secretário Ricardo Pontes aí anunciando que já entra em vigor lá mesmo, na Secretaria da Administração, por onde circulam números, milhares de processos, né? É um dos lugares que mais tem papel, né? É um dos lugares que mais tem papel na administração, na ATI também e em outras instituições. Aos poucos, gradativamente, ele chegará a toda a estrutura administrativa do Estado. Está certo, Elivaldo Barbosa. Por hoje é só, Elivaldo. Por hoje é só para mim? Para você. Porque para você, né, Joelson? Muita lenha para queimar, meu caro Elivaldo. Um abraço. Muita lenha para queimar. Estamos aqui com o vigor de quem inicia o Jornal do Piauí.